Oi pessoal, eu sou Tatiana Fonseca e começa agora mais um programa Conectados com a Escola. Um programa idealizado pelo CRPE com a participação de vários professores voluntários. Hoje é segunda-feira e nosso programa está recheado de aulas super interessantes. Para começarmos a semana com chave de ouro, isso mesmo, com chave de ouro. Então se preparem porque a nossa primeira aula está super especial. Olá, eu sou Flávia Oliveira, sou professora da Educação Infantil da Escola Crescer Pódio. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma história. Uma história que particularmente eu adoro, gosto muito. E é essa daqui, o caso do bolinho. Quem escreveu essa história foi Tatiana Belinck. Tatiana Belinck nasceu na Rússia, mas veio para o Brasil ainda pequena, aos 10 anos de idade. Morou em São Paulo. Lá ela cresceu, casou, teve filhos, netos e até bisnetos. Tatiana Belinck foi roteirista de um seriado bem famoso aqui no Brasil que chama O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu tenho certeza que alguém da sua casa deve te conhecer esse seriado, porque ele fez muito sucesso. E eu super indico os livros dela. Então, prepare um cantinho da sua casa e venha agora se divertir nessa história. Era uma vez um vô e uma avó. Um dia, o vovô acordou com uma fome e disse Vai, minha velha, me faz de um bolinho bem gostoso para a gente comer. A vovô, mais que depressa, foi para a cozinha. Pegou ovos, leite, farinha, açúcar, fermento, bateu tudo e colocou no forno para assar. O bolo cresceu, cresceu, ficou bonito e cheiroso. A vovô, então, colocou ele lá na janela para poder esfriar. E ele até que ficou lá por algum tempo, mas se cansou. Se cansou e falou assim Ah, eu vou dar ela uma volta. E rolou da janela para a cadeira, da cadeira para o suário, da suário para a porta. Da porta para o quintal. Do quintal para a floresta. Rola daqui, rola de lá. Foi aí que esse bolinho sapeca encontrou, sabe com quem? Com uma lebre. E ele disse assim, a lebre disse assim Bolinho, bolinho, eu vou papar você. E o bolinho, então, diz Não me papa não, dona lebre. Deixe-me cantar uma canção para você. A lebre olhou e ficou esperando a tal canção. E o bolinho, logo, logo, se pôs a cantar. Eu sou um bolinho redondo e fofinho De creme recheado Na manteiga assado me deixaram esfriando Mas eu fugi rolando O vô não me pegou A vó não me pegou Nem você, dona lebre, vai me pegar E fugiu Fugiu antes que a pobre lebrezinha Pudesse piscar os olhinhos E ele continuou as suas rolanças Rola daqui, rola de lá Rola daqui, rola de lá Foi aí que dessa vez Ele encontrou com um lobo Mas era um lobo muito bobo E o lobo, então, olhou para aquele bolinho e disse Bolinho, bolinho Eu vou papar você, seu bolinho E o bolinho, então, falou Não me papar não, seu lobo Deixe-me cantar uma canção para você E vocês agora já podem me ajudar A cantar essa canção Porque eu tenho certeza que vocês já aprenderam Vamos lá? E cantou assim, ó Eu sou um bolinho Redondo e fofinho De creme recheado Na manteiga assado Me deixaram esfriando Mas eu fugi rolando O vó não me pegou A vó não me pegou A ladrinha não me pegou Nem você, seu lobo bobo Vai me pegar E, ó, fugiu Fugiu antes que o lobo pudesse piscar os olhinhos E ele continuou Rola daqui Rola de lá Rola daqui Rola de lá E desta vez Ele encontrou Com uma Raposa E há quem diga Que as raposas são muito espertas E essa daqui não foi diferente, não Ela olhou para o bolinho E nem ligou O bolinho ficou chateado com aquilo E me disse Nossa, dona raposa Deixe-me cantar uma canção para você A raposa nem ligou E deixou o bolinho cantar a canção Vamos lá? Vocês me ajudam? Eu sou um bolinho Redondo e fofinho De creme recheado Na manteiga assado Me deixaram esfriando Mas eu fugi rolando O vó não me pegou A vó não me pegou A lebre não me pegou O lobo-bobu não me pegou Nem você, dona raposa Vai me pegar Só que o bolo não fugiu dessa vez E ficou ali paradinho Então a raposa diz Nossa, essa canção deve que era muito bonita mesmo Pena que eu sou surda dessa orelha Suba aqui no meu focinho Cante bem pertinho Para que eu possa escutar E o bolo-boboca pulou Quando ele pulou A raposa só fez isso Comeu o pobre bolinho Encheu a pança da raposa E olha Eu fiquei sabendo Que até hoje O bolinho canta Chorando lá de dentro Da barriga da raposa E canta bem assim Olha Eu era um bolinho Retondo e fofinho De creme recheado Na manteiga assado Me deixaram esfriando Mas eu fugi volando O bolo não me pegou A vó não me pegou A lebre não me pegou O lobo-bombu não me pegou Só você, dona raposa Me devorou Pobre coitado do bolinho Que tava se achando um tal Eu fiquei sabendo Que essa raposa Anda por aí Espalhada por em qualquer lugar Para ir de Divinópolis Por isso Se vocês ouvirem Essa musiquinha E verem essa raposa por aí Corram Corram Porque essa raposa Tá querendo papar vocês E essa história Entrou por uma porta E saiu por outra Outro dia eu venho aqui E conto outra Ai crianças Depois dessa história Me bateu uma fominha Que tal vocês me ajudarem A fazer um bolo Um bolo de caneca Um bolo fácil E bem rápido Bora lá? Pra essa receita Primeiro nós vamos precisar De um livro de receita Onde vai estar Anotado Tudo o que vamos precisar Para fazer esse bolo Então nós vamos precisar De ovos Fermento Leite Achocolatado Farinha de trigo Açúcar E óleo E o mais importante Uma caneca Olha só Nós vamos colocar tudinho aqui Tá bom? Então vamos Para o modo de fazer Vamos pegar o ovo Um ovinho E colocar ele todinho Aqui dentro Nós vamos colocar Duas colheres de açúcar É importante que a colher Seja rasa Nada de montinho Tá bom gente? Duas colheres de açúcar Vamos colocar também Duas colheres de farinha De trigo Nada de borrinho Bem rasa Uma colher De óleo Uma colherzinha Dessa daqui De fermento Não põe muito gente Senão vai derramar O bolo Então nada De exagido Quatro colheres De leite Uma Duas Três Quatro E vamos colocar também Uma colher De chocolate Em pó E agora a gente vai mexer Mexer bem Tem que bater Vocês não vão usar a batedeira Vão usar o muque Então tem que bater bem Depois que a gente bater muito Nós vamos vir no microondas Colocar aqui E apertar Três minutinhos Tá bom? Bom Passados os três minutos Eu já estou ansiosa Para ver como que ficou Meu batedeiro Nossa Parece que ele ficou deliciosa Mas para ficar ainda mais gostoso Eu preparei aqui já antes Uma caldinha Que já está mais geladinha Eu vou colocar ela aqui No meu bolo Vou pegar aqui Esse garfo aqui A unha ainda está meio quente E vou Apreciar Que delícia Façam de vocês Ficou muito bom Ainda não Com caldinha ainda Ficou mais gostoso Tá bom? Então Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 A educação infantil É uma etapa super importante Não é à toa Que agora ela faz parte Da educação básica Nossa próxima aula Nos mostra exatamente Como encantar as crianças Através da imaginação Oi pessoal de casa Tudo bem com você? Meu nome é Suelen Estou aqui hoje Para contar a história Do menino Que quase morreu Afogado no lixo Essa é uma história Criada por Puti Rocha E foi adaptada Para mim Pessoal Para começarmos a nossa história Vamos cantar Uma linda canção Lá na montanha Lá na montanha Tinha uma casinha Que gosta de historinha Que gosta de historinha Se quiser ouvir O que agora eu vou contar Suba na montanha E fique quieta Quase morreu afogado no lixo Esta história Parece aquelas histórias Que a mãe e o pai Da gente conta Para a gente fazer Tudo certinho Arrumar o nosso quarto Jogar o lixo na lixeira Deixar a casa organizada Comer bem Mas Ela é verdade Sabe quem me contou? Foi o Amandinho Ele mora na minha rua E quem contou para ele Foi a Xuxa Que trabalha lá na casa Do Ronaldinho A Xuxa Ficou cuidando do Ronaldinho Enquanto a mamãe E o papai dele Foram fazer uma viagem Muito longa O Ronaldinho Era um garoto Muito legal Porém Ele acordava muito tarde Gostava de jogar video game E vivia comendo besteira Ele chegava da escola Ia correndo na geladeira E pegava um montão de besteiras Pegava cereal Pegava bolacha Bala Iogurte Refrigerante Tudo, tudo, tudo Juntava e levava lá Para o quarto dele Chegava lá Ele comia Jogava ao lixo Lá no canto E deixava lá Juntando um monte de insetos Sujando o quarto todo E a Xuxa Coitada Ela tentava limpar Batia na porta Toque, toque, toque Mas o Ronaldinho Sempre dizia Pode deixar a Xuxa Depois eu limpo E todos os dias A Xuxa ia lá Batia na porta Mas o Ronaldinho Não deixava limpar E o lixo foi Se acumulando Acumulando E um belo dia A Xuxa foi lá Bateu Toque, toque, toque Bateu de novo Toque, toque, toque E ninguém atendia Ela ficou muito preocupada E disse Ah, meu Deus O que aconteceu com o Ronaldinho? E ele Estava preso No quarto No meio daquele monte De lixo Ela foi lá Bateu de novo Toque, toque, toque E o Ronaldinho Disse que baixinho Estou aqui Estou aqui Ai, meu Deus O Ronaldinho Está preso A Xuxa Ligou para os bombeiros E pediu ajuda Para ajudar o Ronaldinho Saindo no meio Daquele monte De lixo Os bombeiros Chegaram E junto com eles Chegou o papai E a mamãe E o Ronaldinho Também Eles viram Aquela documentação Estranha Pela casa E logo Ficaram Preocupados Quando entraram A Xuxa Contou para eles Que o Ronaldinho Estava preso Dentro do quarto No meio Daquele monte De lixo Os bombeiros Tiveram Um erro Foram lá no quarto Do Ronaldinho E então Empurraram A janela Com muita força Porque estava Detravada De tanto lixo Que tinha por ali Com muito custo A janela abriu E um monte De lixo Caiu no chão Logo Conseguiram O que o Ronaldinho Estava preso Lá no meio Do lixo O papai Do Ronaldinho Conseguiu Abrir a porta Mais de um dos bombeiros E tirou Seu filho Lá no meio Daquele monte De lixo Quase Acordando E logo O Ronaldinho Disse A culpa Foi toda Minha Eu não guardei As coisas Eu não joguei O lixo No lixo Eu que fiz Toda Essa bagunça E Depois Que o Ronaldinho Disse isso Tão sufocado De tanto lixo Ele Desmaiou Sua família Preocupada Saiu Correndo Com o Ronaldinho Até o hospital Chegando lá O médico Disse Que estava Tudo bem Mas que o Ronaldinho Quase Tinha morrido Enfogado No lixo Daquele dia Em diante O Ronaldinho Aprendeu A lição Começou A separar O lixo Tudo Que sobrava Ele guardava Na geladeira E o que era Embalagem Ou o que era Lixo Ele pegava E jogava O sexto século Na coleta Seletiva Não é verdade Ronaldinho? E ele até Inventou Uma linda canção Que fala assim Lixo 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 Cada um No seu lugar Lixo 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 Coleta Seletiva Cada um No seu lugar Lixo 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 Vamos reciclar O que dá É reciclar Agora Eu E o Ronaldinho Vamos ensinar Para vocês Como é Essa tal De coleta Seletiva A coleta Seletiva Nada mais É Do que ter Uma lixeira De cada Cor Para cada Tinto de Material Que vai Para o Lixo Vai ter Uma cor Para o Metal Uma cor Para o Plástico Uma cor Para o Vidro Uma cor Para os Materiais Orgânicos Agora A gente Vai fazer Um brinquedo Muito legal Utilizando Dois Materiais Que iriam Para o Lixo Nós vamos Utilizar Jornal Ou outra Folha De rascunho Que nós Temos em casa Pode ser Aquelas Folhas Que vêm Na caixinha De sapato Pode ser Coletivo De supermercado Pode ser Algum Rascunho Que a gente Tinha em casa Tá bom? E uma Sacola De plástico Pode ser Supermercado Ou essas Sacolas Aqui De cores Pessoal A folha De jornal Aqui eu estou Usando duas Porque é um jornal Menor Se fosse um jornal Maior Poderia ser Só uma folha Dessa Seria o suficiente O objetivo O objetivo Com esse jornal É que a criança Possa participar Ao máximo Desse processo Aqui Que é o primeiro Processo Eu vou preferir Partir o jornal De dois Pegados Não preciso Ser igualzinho E a gente Vai Envolar Esse processo Aqui A criança Pode participar O que é Muito importante Para ela Na questão Da coordenação Motora Fina Então Pede a criança Para apertar Com força Por que Compartir Dois pedaços Menores Para ficar Mais fácil Para a criança Fez uma bolinha Pega a outra Parte Pode colocar A bolinha Dentro E vai Amassando Ao redor Ou Se a criança Preferir Ela come Na beiradinha E está Toda Quanto faz E aqui A criança Vai Amassando Tá Não precisa Ficar perfeito Redondinho O mais importante É esse processo De amassar Aqui Já finalizei A primeira Então Vou reservar Essa bolinha Vou pegar A minha sacola Vou alimentar Ela assim Para ela ficar Mais Retangular Nesse processo Vai precisar A ajuda De um adulto Responsável Pela criança Uma tesoura E a gente Vai Recortar Aqui O fundinho Da sacola Assim Só Esse fundinho Bem Rente Cortando O fundinho Agora a gente Vai cortar As duas Alças Da sacola Bom Esticar Assim Tentar E cortar Recortei As duas Alças Nós vamos Utilizar Essas alças Para amarrar Perfeitas Então Nós vamos Cortar Aqui Deixando Deixando Como se fosse Uma tirinha Então Então Ficaram Aqui Duas tirinhas Com a alça Como eu E o Ronaldinho Sempre No início É um brinquedo Muito legal Feito apenas Com material Reutilizado E esse material É apenas Sacola E o jornal E o brinquedo Como eu deixei Escapulir Era surpresa Vai ser Uma peteca Viu pessoal A gente Agora Vai Esticar Nessa sacola Tá vendo Que ela Dobradinha Agora A gente Estica Assim Vamos Ter dois Retâmbulos Porque Ela é Repartida Aqui ao meio Então Nós vamos Separar Esses Retâmbulos Cortando Aqui As duas Laterais Nessa Sacola Tá bom Não se Esqueçam Se a criança For ajudar Nesse processo Aqui De recortar O adulto Tem que ficar O tempo todo Perto Perto Da criança Tem que utilizar Uma tesoura menor E sem ponto De preferência Né pessoal Pra evitar As ideias Então Terminando aqui Ó A gente Separar Prontinho Lembrando Não precisa Estar 100% Igual Tá Nem quietinho O importante É só separar As duas partes Da sacola Agora Para finalizar Nós vamos Colocar Um dentro Do outro Pra ficar Mais legal Pra dar Mais volume Para a nossa Perpeta Podemos Colocar assim Ó Em posições Diferentes Tá Desse jeito Coloca um Mais retinho Outro mais De lado Tá Só pra dar Um volume Na perpeta Pega Pega a bobinha Que a gente Fez Coloca No centro Junta Aqui Ó As duas partes Tá Estica Estica Bem Aqui Pra não Voluzir Pra nossa Perpeta Pra ficar Bem voluzida Esse fundinho Aqui Ó A gente Vai Bater A perpeta Durante A perpeta Então É interessante Ele estar Mais retinho Então Pode Porçar Um pouquinho E apoiar Mesmo Tá A gente Vai Utilizar Nossos Alços Para Amarrar Aqui Tá Bom A gente Pega Aqui Enrola Passa Ao redor E Amar Dá Um nó Mesmo Bem Forte Tá Pronto Ou Tá Pode Passar Novamente E Dar Mais Um nó No meu Caso Eu vou Utilizar Só Uma Alça Já Foi O suficiente Se A perpeta Ficar Um pouco Maior Você Sentir A necessidade De ficar Mais firme Pode Amarrar Quase Duas Alças Tá Bom No meu Caso Não Vai Ser Necessário Se Você Querer Pode Pedir A Criança Para Colar Outras Fitas Colorizas Aqui Se Tiver Outras Cores De Sacola Pode Fazer Com Duas Cores Diferentes Pode Colocar Fitinha De Outra Cor Tudo Bem Isso É Pessoal Cada Um Vai Fazer Como Preferir Mas O Importante É A gente Procurar Usar Apenas Materiais Reutilizados Ou Se Materiais Provavelmente Se Tornariam Lixo Não Teriam Mais Outra Utilização E A gente Reutilizou Para Fazer Nosso Brinquedo Tá E A brincadeira Fica Voltada Pode Ficar Com Descriando Pode Brincar Com Família Pode Brincar Várias Vezes E Pode Brincar Terendo Sob Tá Bom A gente Vai Vendo Aqui E A Peteca Vai Pegando No Pulto E Vai Rulando Então Quanto Mais Tento Você Colocar Aqui Na Bolinha Mais Vá Que Essa Peteca Pai Tá A Nossa Aqui A Gente Não Pestou Prânico Mas Se Preferir Fazer Maior Pode Utilizar Uma Duas Flores De Jornal Dessas Maiores Tá Bom Pode Utilizar Uma Quantidade Quarta Maior E Aí Vai Dar Mais Tempo Que Essa Peteca Do A Ok E É Isso Pessoal Espero Que Tenham Gostado É Um Brinquedo Simples Que Peteca Então É Muito Interessante O Brinquedo Agora Que Nós Já Finalizamos O Nosso Brinquedo Ficou Muito Interessante Nós Vamos Juntar Tudo Que Sobrou De Lixo E Vamos Jogar No Lixo Né E Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Nessa Aula Estou Muito Feliz De Estar Aqui E Queria Dizer Para Todos Vocês Que Logo Logo Tudo Isso Vai Passar Estaremos Juntos De Novo Na Escola Lixo No Lixo Coberta Seletiva Cada Um No Seu Lugar Agora Nós Vamos Brincar Tchau Pessoal Um Beijão Tchau 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 E E Que Que tal Levarmos Conhecimento De Uma Maneira Lúdica Para Nossas Crianças Legal Né Com Vocês Nossa Próxima Aula Do Programa De Hoje Tchau Se liga na educação Onde Vim Sempre Tempo De Aprender E Hoje Eu Jojo E o Palito Vamos Contar A História De Minas Gerais Ah O Nosso Estado Que Nós Amamos Tanto Então Eu Começo Contando A História De Uma Lagoa Diz A Lenda Que Moravam Desde Nessa Lagoa Morava A Mãe D'água A Mulhara E Os Diz Ao Redor E Mais Dizem Que Quando Só Partia Nessa Lagoa Ela Espalhava Uma Luz Verde Dourada Por Todas As Regiões Então O Rei De Portugal O Brasil Mendoza Pertesia Ao Capital Mandou Um Homem Procurar Essa Lagoa E Tirar Dela O que Devia Ter Lá Dentro Esquerda Valido Vai Buscar O Homem O Moneco Jojo Aqui Está O Homem Fernão Dias Paz Leme E Essa Aqui É Viola Caifira Patrimônio De Minas Gerais O Então Vamos Ter Música História O Rei Mandou O Rei Mandou Chamar Fernão Dias Aliadar Das Esmeraldas E Troca Das Esmeraldas Que Com Certeza Ele Ia Achar Muitos Títulos Muito Poder Esse Homem Ia Ganhar Então Pocuco Em Susano Fernão Dias Vagou Perfeições De Minha E Um Dia O Destemido Bandeirante Chegou Na Lagoa De Vucobstul E Toda Gente Gritou Viva As Esmeraldas Viva Esse Homem O Descobridor Cuidada Sereia Cuidada Mãe Água No Mundo Da Lagoa De Pup A Vucobstul No Mundo Da Lagoa De Pup A Vucobstul Seus Cabelos De Esmeraldas Como Seus Olhos De Esmeraldas No Mundo Da Lagoa De Pup A Vucobstul No Mundo Da Lagoa De Pup A Vucobstul Vucobstul Seus Olhos De Esmeraldas O Sua Calda De Esmeraldas No Fundo Da Lagoa De Pup Vucobstul 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 Diz Vucobstul Ah Jojo Mas No Legado Ele De 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 Em 1720 As Vivas Fundadas Por Ele Estavam Tão Povoado Que A Coroa De Portugal Resolveu Fundar A Capitaninha Das Minas Gerais E Hoje O Estado De Minas Gerais Trezentos Anos De Minas São Trezentos Anos De Minas Gerais Jojo E Balito Canto Folclore Oh Trem Boas São Trezentos Anos De Minas Gerais Jojo E Balito Canto Folclore Oh Trem Boas Vocês Gostaram Da História Pois Então Conte Reconte Peça Para o Papai Contar Outras Lendas Que Ele Também Deve Saber Um Beijo Até A Nossa Próxima História Tchau 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 E E E aí Estão Com Saudade Da Escola Ai Que Bom Termos Professores Do Programa Levando Até Vocês Aulas Super Interessantes Não é Mesmo Então Presta Atenção Que Aula Legal Essa Agora Boa Tarde Você De Casa Tudo Bem Eu Sou A professora Mariana Valinhas Hoje Nossa Aula É De Ciências Vamos Lá Você Conhece Todas As Frutas Que Estão Aparecendo Nas Imagens Quais Dessas Frutas Você Já Experimentou Tem Alguma Que Você Ainda Não Experimentou E Gostaria De Provar Você Sabe Por Qual Motivo Você Deve Comer Frutas Ao Nascer O Primeiro Alimento Que Um Bebê Recebe É O Leite Geralmente Materno À Medida Que Cresce Os Pediatras Recomendam Oferecer Outros Tipos De Alimentos Como As Papinhas De Frutas Por Qual Motivo Elas São Escolhidas Você Sabe Qual Foi A Primeira Fruta Que Você Experimentou Pergunte Para Mamãe Para Papai Qual Era Sua Fruta Favorita Quando Criança Nessa Aula De Hoje Você Vai Descobrir Por Que Deve Ter O Ato De Comer Frutas E Quais Outras Atitudes Te Ajudam A Ter Uma Vida Mais Saudável Mas Primeiro Eu Vou Discutir Aqui O Que É Uma Alimentação Saudável A Primeira Refeição Do Dia Como Você Sabe É O Café Da Manhã Ela É A Principal Refeição Do Dia Sabe Por Que Porque Quando Você Acorda O Seu Corpo Está Há Bastante Tempo Sem Receber Nenhum Alimento Então Você Fica Sem Energia É Muito Importante Assim Prestar Bastante Atenção Ao Que Você Ingere Nessa Refeição Porque Isso Pode Influenciar Na Sua Disposição O Resto Do Dia As Frutas Tem Vitaminas Que São Muito Importantes Para Que O Corpo Funcione Bem E Se Doenças Mas É Preciso Lembrar Que A Ingestão De Legumes E Frutas Também É Necessária Pois Eles São Fontes Ricas Em Nutrientes Mas Aí Você Me Pergunta Professor O Que São Vitaminas Vitaminas São Substâncias Que Ajudam No Bom Funcionamento Do Nosso Corpo Deixando Mais Forte E Resistente A Certas Doenças Um Exemplo De Vitamina É Vitamina C Que A Gente Encontra Na Laranja No Limão Mas Além Do Café Da Manhã Quais São As Outras Refeições O Almoço E Jantar São As Outras Duas Principais Refeições Os Lanches Que Se Faz Entre Essas Refeições Também São Importantes Principalmente Para as Crianças Que Estão Em Fase De Crescimento Para Que Alimentação De Uma Pessoa Seja Saudável É Essencial Que Ela Se Alimente Nos Horários Adequados Ela Ela Não Deve Ter Intervalos Muito Longos Entre Uma Refeição E Outra E Além Disso Deve Se Atentar A Quantidade E Principalmente A Variedade De Alimentos Como Frutas Verduras Legumes Carnes E Grãos Não Deve Deixar De Consumir Esses Alimentos Porque Eles São Essenciais Para Manter Uma Boa Saúde Você Já Deve Ter O O O Seu Prato Deve Ser Bem Colorido Né É Por Causa Disso Bom Você Já Sabe Que Deve Praticar Certos Hábitos Diariamente Para Ter Uma Boa Saúde Com Os Alimentos Você Também Deve Tomar Alguns Cuidados Porque Eles Precisam Estar Bem Limpos E Adequados Ao Consumo Principalmente Agora Nessa Época De Pandemia Siga Essas Dicas Que Eu Vou Dar Agora Antes De Consumir Os Alimentos Lave Bem As Frutas Verduras E Legumes Depois Deixe De Molho Em Uma Tigela Com Água E Água Sanitária De 15 A 20 Minutos Como É Você Vai Fazer Essa Solução Para Cada Litro De Água Você Vai Colocar Uma Colher De Sopa De Água Sanitária Passado Esse Tempo Lave Novamente As Frutas Verduras E Legumes Seque Guarde Guarde Os Alimentos De Forma Adequada Em Especial Os De Geladeira Como Leite Ovos Frios Presunto Queijo Manteiga Os Alimentos Prontos Arroz Feijão Os Legumes As Verduras As Carnes E Algumas Frutas Porque Nem Todas São Para Colocar Na Geladeira Já Os Alimentos Embalados E Industrializados Que Ainda Não Foram Preparados Ou Abertos Eles Podem Ser Guardados Nos Armários Ou Dispensas Por Exemplo Sacos De Feijão De Arroz As Latas De Alimentos Como Ervilha Milho Você Tem Que Observar No Entanto Se Esses Locais A Dispensa O Armário Estão Longe Da Luz Estão Arejados Estão Secos Tá Bom Se A Embalagem Estiver Aberta Como As Latas Elas Não Podem Ser Colocadas Diretamente Na Geladeira Porque Corre O Risco De Enferrujar E Contaminar Os Alimentos Então Se Você Abriu Uma Latinha De Palmito Por Exemplo E Não Consumiu Tudo O Ideal É Retirar O Resto Do Conteúdo E Colocá-lo Em Embalagens Ou Potes Adequados Para O Armazenamento Na Geladeira Tá Bom Outra Outra Coisa Que Você Deve Fazer É Sempre Verificar O Prazo De Validade Dos Produtos Antes De Consumí-los Alimentos Vencidos Ou Seja Que Já Passaram Do Prazo De Validade Podem Fazer Má Saúde Você Também Não Deve Consumir Alimentos Que Estejam Em Embalagens Amassadas Rasgadas Ou Quebradas Isso Pode Comprometer A Qualidade Do Alimento Depois De Abertas As Embalagens Os Alimentos Têm Um Tempo Para Serem Consumidos Você Sabia Que Antigamente Não Existia Geladeira E Como As Frutas Estragavam Muito Rapidinho As Pessoas Costumavam Transformar Essas Frutas Em Doces Aí As Frutas Duravam Mais Tempo Foi Assim Que Surgiram Os Doces De Frutas Em Compotas Legal Né Praticar Atividades Físicas Faz Muito Bem Para O Corpo E Para A Mente Também Quando Você Pratica Um Exercício Você Gasta A Energia Que Você Adquiriu Com Alimentação E Isso Colabora Para Que Seus Órgãos Funcionem Corretamente Você Sabe Quais São Os Esportes Mais Recomendados Para Sua Idade Os Especialistas Recomendam Que As Crianças Até 5 Anos Façam Atividades Como Natação Ginástica Artística Ciclismo Taekwondo Balé Karatê E Atletismo Para As Crianças De 6 A 11 Anos Os Especialistas Recomendam O Futebol O Futsal O Tênis O Basquete O Handball E Você Pratica Algum Esporte Qual Nunca É Tarde Para Começar Vamos Fazer Uma Revisão Do Hoje Você Aprendeu Que Deve Realizar As Refeições Nos Horários Corretos Aprendeu Também Que As Frutas As Verduras E Os Legumes São Alimentos Saudáveis E Que A Quantidade De Alimentos Não É O Mais Importante O Mais Importante É A Variedade Deles Você Viu Ainda Que Alguns Cuidados São Necessários A Conservação Desses Alimentos Para A Gente Não Ter Problemas De Saúde E Por Fim Aprendeu Que Os Exercícios Físicos São Muito Importantes Pois Nos Ajudam A Manter Saudáveis E Relaxados Eu Queria Deixar Aqui Uma Dica De Leitura Para Você É Um Livro Chamado O Pequeno Chef Ele É Da Autora Nicola Grames E A Editora É A Publifolha Esse Livro É Indicado Para Crianças Que Querem Aprender A Cozinhar De Forma Criativa E Divertida Ele Reúne Mais De 100 Receitas Feitas Com Ingredientes Naturais E Saudáveis Para Café Da Manhã Almoço Jantar E A Sobremesa Todas As Receitas São Ilustradas Passo A Passo E Trazem Informações E Curiosidades Sobre Os Alimentos Um Glossário Ainda Apresenta O Significado Dos Termos Específicos Usados No Livro Contém Ainda Um Capítulo Que Apresenta As Propriedades Das Vitaminas Presentes Nas Frutas E Verduras Além De Tratar Do Papel Da Proteína Da Gordura E Do Carboidrato Do Organismo Muito Bacana Né Você Não Pode Perder Vai Já Buscar O Seu Espero Que Você Tenha Gostado Da Nossa Aula De Hoje E Aprendido Bastante Com Ela Se Você Ainda Não Pratica Alguns Alguns Desses Hábitos Que Eu Falei Aqui Hoje Comece Tá Bom Semana Que Vem Eu Volto E A Gente Se Vê Novamente Um Grande Abraço Pra Você Até Lá Tchau Gente Ai como eu adoro aprender Por isso assisto sempre nossas aulas do programa Olha quanta coisa vamos aprender de interessante com essa próxima aula. Olá para todos vocês que estão assistindo a teleaula da Rede Municipal de Ensino de Divinópolis. Meu nome é Elisete Vilela, sou professora de língua portuguesa e trabalho com os alunos dos anos finais e iniciais do ensino fundamental. Mas hoje eu estou aqui para conversar com os menores, com os alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre gêneros textuais. Eu acredito que essa expressão não seja nova para nenhum de vocês. Em alguma situação, seja na sala de aula, quando a professora pediu uma produção de texto, ou quando vocês fizeram uma interpretação no livro didático, ou em outra situação de comunicação do dia a dia, vocês já devem ter ouvido essas duas palavrinhas. E devem ter se perguntado, o que é isso? O que são gêneros textuais? Para que serve? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes disso, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que é um texto. Quando eu pergunto para vocês o que é um texto, vocês podem pensar assim, nossa, por que o professor está perguntando o que é isso, sendo que a gente sabe o que é um texto, produz texto na sala de aula o tempo inteiro. É porque às vezes a gente tem uma visão equivocada, enganada do que seja um texto. Muitas vezes vocês se deparam com uma imagem que não tem nenhuma palavra escrita e pensam que aquilo não é um texto. Já aconteceu, por exemplo, de eu colocar uma charge em uma atividade, em sala de aula, e perguntar assim, de acordo com esse texto, o que o autor quis transmitir. E o aluno virar para mim e falar assim, professora, cadê o texto? Não tem texto aqui não, aqui só tem uma imagem. Por que? A gente, às vezes, acredita que para ser texto, precisa de ter aquela organização fixa, né? Introdução, parágrafos, aquele monte de palavras escritas, e não é bem assim. Toda vez que um autor faz um enunciado, né? Diga alguma coisa que esse enunciado tem sentido, e que a pessoa que vai ler, vai receber aquele enunciado, entende, eu falo que aquilo é um texto. Ou seja, a gente produz texto a todo momento, ao longo da vida da gente. A gente nasce praticamente produzindo um texto. Quando o bebê, por exemplo, recebe da mãe um alimento que ele gosta, aí ele fica tranquilo, dá um sorriso e tudo, aquilo ali é uma situação de comunicação. Ele está mandando uma mensagem para a mãe que gostou, por meio de gestos. E isso é no dia a dia. Então, quando a gente faz, a levanta e dá bom dia, quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, quando a gente liga para a avó, quando a gente lê uma placa, quando está atravessando a rua, lê o sinalzinho, está verde, eu posso passar. Aquilo tudo ali, eu estou lendo o texto. Então, a gente lê e produz o texto o tempo inteiro. Acontece que os textos têm diferentes formas de se apresentar e de se manifestar para o leitor. Mas, uma vez que aquele enunciado faz sentido, aquele é um texto. Da mesma forma que acontece o contrário também. Se por acaso eu escrevo, né? Pego uma folha de papel, escrevo aquele amontoado de frases, né? Que usa aquele monte de palavras bonitas e tudo. Mas, se não tem sentido, se eu não conseguir passar uma mensagem, se o leitor pegou aquele texto, leu e não compreendeu, eu não posso falar que eu produzi um texto. Aquilo eu não chamo de texto. Então, a gente classifica, caracteriza um texto, não é pela forma como ele se apresenta, não é pela informação que ele contém. Eu classifico uma produção como texto se ela emite uma mensagem e se o leitor daquela mensagem, o meu interlocutor, vai compreender, se vai haver uma construção de sentido entre quem escreveu, que é o autor, e o leitor naquele texto. O autor escreve, o leitor lê e aquilo ali, eles se comunicam, faz sentido. Eu quero convidar alguém para uma festa. Ele escreveu um convite, o meu leitor lê e entende que ali vai ter uma festa, vê o dia que vai ser, a hora e tudo, ok? Então, gente, texto é isso. Então, placa de trânsito é texto, diálogo que você, às vezes, está tendo com o seu pai é texto, essa aula aqui que nós estamos tendo, eu estou produzindo texto, então, isso aí tudo é texto. E os textos, eles podem ser classificados de diferentes formas. Então, eu posso analisar um texto sobre vários aspectos e classificá-lo. Então, eu posso classificar um texto de acordo com o código, com o tipo de linguagem que ele usa, então, pode ser texto verbal ou texto não verbal. Eu posso classificar um texto em texto literário, quando aquele texto que o autor coloca sentimento, que, às vezes, ele extravasa a imaginação, e texto não literário, quando o autor se resume a passar aquela informação, a relatar os fatos de maneira mais objetiva. Eu posso classificar o texto de acordo com a forma, a estrutura que ele tem. Aí, nesse caso, eu estou classificando o texto de acordo com a tipologia, o tipo de texto, né? Por exemplo, o texto do tipo narrativo, ele tem narrador, tem personagens, tem o enredo, tem o clímax. Então, todo texto que eu pegar que for do tipo narrativo, ele vai ter essa estrutura, narrador, enredo, personagens, fato desencadeador, desfecho. Esses elementos sempre, independente do gênero que for, o tipo narrativo vai ser assim. Tem o texto descritivo, que vai descrever alguma coisa. Então, eu quero vender uma casa. Aí, eu escrevo um texto do gênero classificado. Vem-se uma casa de dois quartos, dois banheiros, garagem, no bairro e tal, eu estou descrevendo. O meu texto é do tipo descritivo e do gênero classificado. Então, classificar o texto de acordo com o tipo, eu vou classificar o texto de acordo com a estrutura. Todos os textos narrativos têm uma estrutura, texto descritivo tem outra estrutura, texto instrucional ou injutivo. Tem outra, então, que está relacionada à forma daquele texto. Então, se eu apresento para vocês uma fábula, se eu perguntar para vocês que tipo de texto é esse, o que vocês vão me responder? É um texto narrativo. Agora, se eu perguntar qual o gênero desse texto, o gênero vai ser fábulas. Tipos de texto existem, né? Varia um pouquinho de acordo com os autores, os linguistas, mas existe aproximadamente seis tipos textuais, narrativo, descritivo, injutivo, dissertativo e por aí vai. Mas é uma quantidade limitada. Já gêneros textuais, existem, sim, inúmeros gêneros. Um gênero textual vai dando origem a outro, que dá origem a outro. Então, a gente tem vários gêneros à nossa disposição. E a classificação, se eu falei para vocês que a classificação, quanto ao tipo de texto, eu vou olhar a forma, a estrutura, a maneira como aquele texto se apresenta, para eu classificar o texto de acordo com o gênero, eu vou olhar a função comunicativa. O que é a função comunicativa? Para que aquele texto se preza? Qual que é o objetivo? O que é que eu vou conseguir escrevendo aquele texto? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu quero, eu sou um autor, aí eu estou pensando assim, ah, eu preciso produzir um texto para divertir o leitor. A função comunicativa, o objetivo desse texto que eu quero fazer é divertir o leitor. Aí, o que acontece? O autor vai ter vários gêneros à sua disposição. Olha, um texto para divertir, eu posso escrever uma história em quadrinho, que é um texto que a gente, que tem a função comunicativa, né? Escrito para divertir. Eu posso escrever uma piada, né? Uma anedota que é divertir. Eu posso escrever um meme. Eu posso fazer um vídeo. Eu posso fazer uma tirinha. Então, tem, posso fazer uma caricatura, uma chagem. Então, tem inúmeros gêneros textuais que se prestam, né? Que tem o objetivo de divertir o leitor. Aí, o autor vai escolher aquele que vai de acordo com o seu propósito nesse momento. Então, vocês entenderam? Gêneros textuais é a classificação que a gente dá ao texto de acordo com a função comunicativa dele. Porque toda vez que eu escrevo um texto, eu tenho um objetivo a ser cumprido, né? Eu não escrevo um texto somente para escrever, guardar e deixar ali, não. Olha, eu quero convencer alguém de alguma coisa. Então, eu vou usar um texto que tenha a função comunicativa de convencer. Eu quero descrever alguma coisa. Então, eu vou usar um texto que tenha a função comunicativa de descrever. E daí por diante. Aí que entra os gêneros textuais. Os gêneros textuais, eu vou olhar, primeiro passo para identificar um gênero, a função comunicativa desse gênero. O que ele consegue fazer? O que ele atinge? Nós temos um exemplo aí de uma história em quadrinho. Aí dá para vocês verem a classificação, as diferentes classificações que esse gênero pode ter. Então, história em quadrinho, se eu for classificar de acordo com o código utilizado, ela vai ser um texto misto. Por quê? Porque ela conjuga linguagem verbal com linguagem não verbal. Palavras escritas e desenho, imagens. Então, se eu for classificar sobre o aspecto do tipo de código utilizado, é um texto misto. Se eu for classificar de acordo com a situação de produção, eu vou classificar como um texto literário. Por quê? Porque ele tem sentimento. O objetivo não é passar alguma informação, dar aquela informação pura. O autor coloca algo mais. Então, texto literário. O tipo, como está contando uma história, é um tipo narrativo. Então, tem que ficar claro para vocês que quando vocês forem classificar um texto, vocês têm que perceber sobre qual aspecto que vocês estão classificando. Se é sobre o aspecto estrutural, aí você vai estar classificando o tipo de texto. Se é sobre a função comunicativa, você vai estar classificando sobre gêneros. Classificando o tipo de gênero que ele é. Entender? E por que a gente tem que saber isso tudo? Porque na vida da gente, nós estamos o tempo inteiro comunicando e para a comunicação acontecer de maneira efetiva, comunicação ser clara, eu tenho que selecionar e escolher um gênero que atenda aquela função comunicativa. Você, por exemplo, no dia das mães, quer escrever um texto para mostrar para sua mãe o tanto que você gosta dela, mostrar o sentimento que você tem para ela. por ela. Você vai escrever uma receita? Não, porque a receita está aí, a função comunicativa dela é instruir, ensinar. Aí você vai falar assim, ah, o gênero textual, que eu posso colocar sentimento, que eu demonstro minhas sensações, minhas emoções. É poema. Então, eu vou escrever um poema. Você quer avisar a sua mãe que você vai ficar, depois da aula, vai passar na casa de um amiguinho. Você vai escrever uma história em quadrinho para sua mãe, mostrando para ela que você vai estar na casa do amiguinho? Não. Naquele momento, a sua intenção é passar uma informação rapidinha. Então, você vai escrever um bilhete. E daí por diante, de acordo com a situação de comunicação, que a gente seleciona o gênero que vai ser usado. Por isso que é importante a gente conhecer os gêneros e saber a função comunicativa de cada uma. E cada gênero, dentro do seu contexto, ele tem também a sua estrutura. Então, tem texto que a gente bate o olho, de acordo com as características que a gente bate o olho. Já sabe, olha, aquilo ali é uma história em quadrinho. Aquilo ali é uma receita de bolo. Então, isso tudo aí faz parte do nosso universo. E tem inúmeros gêneros. E os gêneros são de diversas esferas, circulam em diferentes lugares. Então, tem aqueles gêneros mais escolares, que é o gênero que a gente usa mais na escola. Tem os gêneros digitais, que vocês estão mexendo com a internet. Então, tem um post que vocês colocam, um vídeo, um meme, um podcast, um trailer. Os gêneros digitais. Tem os gêneros da esfera jurídica, que são aqueles gêneros que é advogado, que vai usar juiz. Enfim, tem inúmeros gêneros que circulam em diferentes esferas, em diferentes locais, para atender aquela intenção comunicativa que o autor tem. Para atender aquela mensagem que ele precisa passar para o leitor. Entender o que é gênero e a função do gênero. Agora, nas próximas aulas, vocês vão começar a estudar as características e as estruturas de determinados gêneros. Porque, para a gente produzir um gênero, a gente precisa conhecer a estrutura dele. Porque tem o jeito de eu expressar, o jeito que as palavras são organizadas, o tipo de linguagem que eu utilizo. E, para saber isso tudo, eu preciso estudar a estrutura dos gêneros. Isso serão os assuntos das nossas próximas aulas, ok? Então, até lá. Eu espero que vocês continuem conosco. Viram? Quanta coisa importante estamos aprendendo? Adorei essa aula, gente! Vocês também gostaram? Gostaram, né? Mas a nossa próxima aula também não fica para trás. Veja só! Olá, filhos! Meu nome é Aline Dantas. Eu sou professora de inglês no Crescer Podium. É um prazer estar aqui com vocês. Ups! Vocês não entendem. Então... Meu nome é Aline Dantas. Trabalho na Escola Crescer Podium como professora de inglês. Do grupo 3 ao 5º ano. E hoje eu venho trazer algumas histórias para vocês. Nós já estamos trabalhando com um projeto que se chama Conta um Conto para mim. Esses clássicos da literatura que a gente consegue contar e nem mancha. Por exemplo, começamos com a história de Little Rat Riding Hood. É aquela menininha. A little girl who lived near a forest and she met a big, bad wolf. Mas, depois, percebemos que também na mesma forest, uma outra história se passava. The Three Little Pigs. Essa história foi muito legal. Nos ensinou a respeito de diferentes construções. E foi nessa história que nós encontramos novamente The Big Bad Wolf. E que dessa vez, novamente, não teve um final feliz. Dentro desta história, nós podemos ver Three Bigs, que por um acaso, eram Brothers. E por falar em Brothers, a nossa terceira história foi Hansel and Gretel. Vocês se lembram bem, temos Brother and Sister who got lost into the forest. Então, são três histórias em que nós temos a forest. Em duas delas, nós temos a Big Bad Wolf. Mas, em todas elas, nós temos uma grande coincidência. O mesmo vocabulário é usado. Family and Food. Olha que coincidência. Só um minutinho. Antes de continuar essa história. E por falar em Tea, na história da Little Red Riding Hood. Nós vimos que a Chapeuzinho Vermelho carregava na sua basket a lot of goodies. Na história de Hansel and Gretel, eles descobriram uma casa no meio da forest que era toda feita de candies. Oh my God! E na história dos Three Little Pigs, o ovo queria mesmo era matar a sua fome. He was very hungry. Então, vamos lá. Vamos relembrar o que nós tínhamos de Family e o que nós tínhamos de Food. Em cada uma das três histórias que nós estudamos. The Little Red Riding Hood. Ela era uma menininha que morava com a sua mother. A sua mother pediu para que ela fosse até a casa da sua grandmother levar uma cestinha com goodies, coisas gostosas, para que as duas tomassem um café, a cup of tea. Mas, no meio do caminho, ela encontra a Big Bad Wolf, que atrapalha todo o seu trajeto. Mas, no final, nós temos um encontro entre a sua grandmother e a sua granddaughter. Ah, por falar em grandmother, deixa eu contar para vocês. Nesse último domingo, dia 26 de julho, nós comemoramos Grandparents Day. É, Grandfather and Grandmother's Day. Você sabia que esse é um dia celebrado em vários países? Depois eu conto um pouquinho mais sobre isso. Na história dos Three Little Pigs, começamos com Three Brothers. Nós temos The Oldest Brother, que era o mais experiente construtor de casas, e o Youngest Brother. E vocês se lembram bem que eles usaram três materiais diferentes para construir as suas casas. Straw, Wood and Brick, certinho? Nesta história, o que o ovo queria mesmo era matar a sua fome. E se deu muito mal, porque no final, ele caiu dentro de um caldeirão cheio de soup. Agora, Hansel and Gretel, é uma história que nos faz pensar muito a respeito de family and food. Vamos por partes. Na mesa deles, não tinha muita food, porque eles não tinham muito money. E, em um momento dessa história, Hansel usa um pedaço de bread para marcar o seu caminho da sua casa até o meio da floresta. Mas não funciona muito bem, porque todos os birds que estavam ali também viram os pedacinhos de bread. João e Maria ficam perdidos na floresta, mas tentando encontrar o seu caminho de volta para casa, eles encontram uma big house, toda feita de candies. A casa chamou muita atenção destes dois e, por causa disto, eles caíram numa cilada. Aquela senhorinha que morava ali, e parecia ser uma good grandmother, era uma bad person. E ela não tratou muito bem esses dois. Depois de um plano maravilhoso, eles conseguem escapar desta casa e voltam para a companhia do father deles. Ah, mas quando eles chegam em casa, ali tem uma mesa linda, repleta de vegetables, fruit, chicken, rice, beans, a lot of food. Vocês perceberam que nas três histórias nós falamos muito sobre family e sobre food. E agora é hora de aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, meus amores, vocês gostaram das histórias de hoje? Eu espero que vocês tenham aprendido muitas palavras novas e possam usá-las no seu dia a dia. Afinal de contas, quando você pratica, você aprende muito mais. Would you like a cup of tea? Olá, pessoal. Meu nome é Newton Bueno e eu sou professora de arte da Escola Crescer Pódio. Na Escola Crescer Pódio, eu trabalho num projeto colaborativo, juntamente com a professora de inglês, a Aline. Nós desenvolvemos um projeto que é o inglês com arte. Nessa aula de hoje, a Aline trouxe para vocês algumas histórias com algum vocabulário em inglês. E o que tem em comum em todas essas três histórias que ela apresentou para vocês, é que em todas elas, alguma coisa acontece numa casa. Então, hoje, eu vou ensinar para vocês, usando um quadrado de papel, uma tesoura e uma cola, a fazer uma casa, mais ou menos assim. Então, presta atenção nas instruções e daqui a pouco eu falo com vocês. Para fazer essa casinha, você vai precisar apenas de um quadrado de papel, cola e tesoura. Primeiro, você vai dobrar a sua folha, o seu quadrado de papel ao meio, assim. Marca bem. Depois, você dobra o lado esquerdo e direito até chegar nessa marcação que você fez. Marca bem também. Fico assim com três dobras. No outro sentido, eu vou só marcar a metade. Aperto um pouquinho de cá. Do outro lado. E vou dobrar o papel dos dois lados até o meio. Marcando bem. Observe que num sentido eu tenho três dobras. E no outro eu tenho apenas duas dobras. E aqui, nessas três marcas de cada lado, é onde eu vou fazer os cortes. E tenho um papel assim dobrado. Com três marcas aqui. Essas partes cortadas. E agora eu pego essas partes do meio. Vou passar cola aqui sobre um dos quadrados. E colocar um quadrado exatamente sobre o outro, assim. Ó. Aqui. Aqui. Aqui já começa a formar o telhado. Do outro lado também. Eu passo cola num dos quadrados aqui do meio. E colo exatamente um sobre o outro. Agora, eu observo essa diagonal. Passo um pouquinho de cola aqui. Na diagonal. Um pouco abaixo. Pra juntar esses quadrados. Laterais. Formando a frente e os fundos da casa. Assim. Assim. Pronto. E assim eu tenho essa casinha. Bem. Vocês acabaram de aprender a usar um quadrado de papel. Fazendo cinco dobras e seis cortes. Pra construir uma casa como esta. E essa casa, ela aparece de várias formas em cada uma das histórias que a Aline apresentou. Então, eu vou mostrar pra vocês que a partir desta casa, você pode transformar. Olha o que eu fiz. Uma das histórias, existe uma casa de palha. Eu usei aqui palha de bananeira. Existe também nessa mesma história, uma casa que é toda feita de tijolos. E uma casa que é feita de madeira. Eu usei palha de picolé e usei alguns gares aqui. Tem também uma outra história que tem uma casa que é toda de doces. Aqui eu usei papéis coloridos. Usei papel crepom e algodão. A ideia é você ir usando retalhos de papel, vários materiais, pra criar casas que apareçam nessas histórias todas. E ao mesmo tempo que faz isso, você vai pensar no vocabulário das coisas que acontecem, os materiais que vocês usam. Por exemplo, quando a Aline fala da história dos Three Little Peaks, ela ensina que esta casa é feita de straw. Esta outra casa é feita de brick. E esta casa é feita de wood. Enfim, casa também tem a palavra em inglês que é house. E assim você vai fazendo o seu material, se divertindo, produzindo arte e aprendendo inglês ao mesmo tempo. Um abraço pra vocês e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Viram? Nossas aulas do programa de hoje estão demais. Com vocês uma aula que vai nos despertar o desejo de aprender cada vez mais. A imagem sempre fascinou o homem. Desde o tempo das cavernas, ela está presente em nossas vidas. Seja em forma de fotografias, pinturas, desenhos ou simples rabiscos. As palavras podem ser lidas ou ouvidas. As imagens, por sua vez, são apreendidas de forma diferente da linguagem verbal, pois não são feitas do mesmo código e são capazes de nos remeter diretamente a coisa representada por traços de semelhança. As imagens são portadoras de memórias, culturas e tradições. Ao conjugar a palavra com a imagem, o potencial comunicativo de ambas é ainda ampliado. Podendo uma reforçar o que diz a outra, dizer o que não diz a outra, ou mesmo desdizer o que é dito pela outra, criando diferentes efeitos de sentido. Vejo que é um jeito muito leve, descontraído e inteligente de dizer as coisas. Personagens como a Mafalda, a Turma da Mônica, Calvin e Haroldo, e agora mais recentemente o Armandinho, que conversam sobre a vida e filosofam sobre a humanidade, me atraem muito. Há uns dois anos atrás, me deu uma vontade gigante de criar uma história em quadrinhos, mas aí me lembrei que sou uma negação em desenho. Não sei desenhar nem casinha com fumacinha saindo da chaminé. Entretanto, não desanimei. Com a possibilidade do uso da tecnologia às nossas mãos, comecei a aprender, em programas de computador, a manipular personagens vetorizados. Encontrei certa vez um avatar manipulável, uma menininha que tinha várias caras e bocas. Brinquei um pouco com ela no córeo e logo já tinha nome. Atena. Atena, claro, é uma influência da deusa grega de mesmo nome. A deusa da sabedoria. Pensei logo nas características da nova personagem. Inteligente, crítica, preocupada com o meio ambiente. Enfim, uma porta-voz do bem, que tenta solucionar os problemas do mundo. Logo depois, surgiu uma outra voz e a qual eu quis dar vida. Zen. O novo personagem é um monge budista, que fala mais das coisas do espírito, coisas transcendentais e filosóficas. E ainda, uma terceira voz se fez ouvir. Frida. Uma gatinha sapeca que adora frases feitas e ficar deitada no sofá. Escolhi para estes personagens o formato da tirinha, pois a ideia dos três quadrinhos sugere algo maior. É como se o primeiro quadrinho fosse a introdução daquilo que vamos tratar. O segundo, o desenvolvimento. E o terceiro, a conclusão. Veja que é basicamente a estrutura de um texto verbal. Não é isso? Podemos pensar ainda em termos filosóficos, como explorou o filósofo Egeo e sua teoria da tese, antítese e síntese. Isto é, é da discussão que nasce a luz. O conhecimento nasce da dialética. Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês acabaram de assistir um vídeo onde eu falo das minhas tirinhas, dos personagens que, de certa forma, eu criei para dar voz em forma de história em quadrinhos. E eu me divirto muito fazendo essas tirinhas, né? E agora eu desafio a vocês a criar um personagem. Obviamente que a gente tem que dar vida para esse personagem. Quais as características? E esse personagem vai falar de quê? Então tem toda uma história de vida desse personagem. Você pode experimentar utilizando programas de computador, procurando avatares manipuláveis, igual eu fiz. Tem até um site, www.freepic.com. Lá você encontra outros personagens. Quem tem a destreza do desenho, que sabe desenhar, pode fazer à mão também. Mas eu gostaria que fosse em forma de tirinha. Três quadrinhos, né? Com toda essa ideia do princípio, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. E até filosoficamente aquilo que a Geo disse. Tese, antítese e síntese. Bora lá fazer? E aí é legal a gente linkar com coronavírus, toda essa situação em que estamos sendo submetidos agora, desta quarentena, né? De ter que ficar em casa, de não poder ir à escola. Podem ser tirinhas com sugestões do que fazer durante este momento, né? Tirinhas que elevem a autoestima da galera, que joga pra cima a bola. Vocês topam? Beleza! Aguardo os resultados. Um beijo e saúde pra todo mundo! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Nossa última aula do dia nos desperta o desejo pela busca constante de conhecimento. Fiquem atentos para não perder todas as informações repassadas. Fiquem atentos para não perder todas as informações. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte do dia a dia. Matemática em toda parte 2 Muita coisa aconteceu desde que o primeiro ser humano assobiou ouvindo um passarinho. A gente criou uma infinidade de formas de fazer música. Dá para fazer música com lata, com panela, com o próprio corpo, com pedaços de outras músicas e com o avanço tecnológico dá para fazer música até sem instrumentos musicais. É a música eletrônica ou música digital. Hoje eu vou investigar como a matemática entra nessa dança. Hoje eu estou aqui com a fera das picapes eletrônicas, Sunny Pitbull. Sunny, é verdade que você, quando era criança, riscava todos os discos do seu pai? Tomei muito cascudo do meu pai porque se arranhasse, era cascudo, certo. E arranhei bastante. Sunny, você consegue colocar dentro desse aparelho aí qualquer tipo de ritmo musical? Sim. Você pega qualquer música, qualquer gênero, você coloca essa música ali no programa, ele reconhece os compassos. Você recorta ele e começa a mover, mexer, reagrupar, fazer novamente, mudar de lugar cada um desses pedaços. Você pode fazer com a mesma música, você pegar vários pedaços diferentes e mudar para frente, para trás. Fazer uma permutação. Isso. Ou então você pode pegar outros gêneros e misturar. A música é uma sequência de sons e ritmos. Dessa forma, a matemática ajuda a gente a fazer música. Por quê? Para manter o ritmo, é preciso contar o tempo. Por exemplo, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se a gente representar isso como uma unidade, a fração meio pode ser representada da seguinte maneira. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E um terço. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E o samba pode sair dessa fração um quarto, da seguinte maneira. Outra coisa em comum entre a matemática e a música é que as ferramentas e conhecimentos matemáticos permitem que a gente veja o som. Isso acontece através da representação gráfica das ondas sonoras. Cada tipo de som tem um formato ondulatório próprio. E cada nota musical apresenta uma quantidade diferente de ondas num mesmo intervalo. A quantidade de ondas num mesmo intervalo é a frequência. E a unidade de medida de frequência é o hertz. Quanto mais agudo é o som, maior a frequência. E quanto mais grave o som, menor a frequência. As ondas menores que 20 hertz são chamadas de infrassons. E as maiores que 20.000 hertz são chamadas de ultrassons. Quer dizer, todos os sons que a gente ouve e toda a história da música ocupam apenas um pedaço de todo o espectro sonoro. Quando a gente se aproxima de uma caixa de som como essa, parece que a música passa por dentro do corpo. Nesses casos, a gente costuma dizer que o som está alto. Mas a verdade é que olhando para essa caixa de som, parece que está mais ou menos à minha altura. E eu não sou tão alto assim. Quando a gente diz no jargão popular que o som está alto, na verdade, a gente está se referindo à intensidade do som. A intensidade está relacionada ao volume do som, ou seja, ao nível de pressão sonora que é medida em decibéis. O decibel é uma unidade logarítmica. Escalas logarítmicas são aquelas que usam o logaritmo de uma grandeza em vez da grandeza propriamente dita. O logaritmo é o expoente que uma determinada base deve ter para produzir certa potência. Por exemplo, o logaritmo de 100 na base 10 é 2, porque 2 é o expoente da base 10 que resulta em 100. Esse tipo de escala é muito usado em operações que envolvem números extremamente grandes e extremamente pequenos, porque facilita a manipulação desses números. Um exemplo disso são as telecomunicações. Aliás, o nome desse Bell significa um décimo da unidade de medida chamada Bell. E esse nome é uma homenagem a Alexander Graham Bell, que fundou a primeira companhia telefônica do mundo, e foi um dos sujeitos mais importantes na história das telecomunicações. Todo DJ tem alguma coisa de cientista maluco. Com pedaços de outras músicas, discos arranhados, alguns programas de computador e uma boa dose de criatividade, o sujeito é capaz de criar batidas que arrepiam qualquer um. A evolução da música eletrônica é fascinante e está sempre surpreendendo a gente. Eu fico pensando, o que será que vem por aí? Será que dá para fazer música sem ninguém tocar? Um grupo musical só de computadores? Eu sempre quis tocar pandeiro, mas como percursionista, eu sou um bom professor de matemática. Enquanto continuo tentando, vou usando o meu aparelho de som para ouvir um pandeiro bem tocado. E isso sempre me faz pensar como um som que sai dessa coisinha de madeira, metal e couro pode se transformar num impulso digital. Eu não sei bem como as notas musicais viram beats e bytes, mas tenho certeza de que tem muita matemática envolvida nisso. E o que eu quero descobrir agora é justamente a matemática por trás da digitalização do som. Hoje eu estou aqui com o Sérgio Krakowski, um cara que joga nas 11, na matemática e na música. Krakowski, e como surgiu essa ideia de juntar matemática com música? Eu comecei a viver uma situação meio louca, assim, que era de tocar na lapa e fazer graduação e mestrado em matemática pura. E quais os benefícios que a digitalização do som trouxe para os músicos? Passou a ser possível gravar um disco em casa, isso é um fato. E quais são os malefícios dessa digitalização do som? É o fato de que agora você, num pendrive, você pode ter um milhão de músicas. E aí você deixa de ter uma relação humana. Se você não ouve, não adianta nada a música. Quer dizer, adianta para outras coisas, mas não deixa de ser uma relação realmente da potência que a música tem sobre o ser humano. A digitalização da música permitiu que todo mundo pudesse carregar centenas de músicas pra lá e pra cá, todo dia. Antigamente, cada disco tinha a capacidade de guardar no máximo 40 minutos de música, o que dá mais ou menos 12 canções. Atualmente, um pequeno reprodutor de MP3 armazena até 6 mil canções, o que dá mais ou menos 300 horas de música. O que pouca gente percebe no dia a dia é que por trás desse fenômeno existe uma série de conhecimentos matemáticos. A música pode ser entendida como uma soma de infinitos sons. Como cada nota emite um tipo de som, e cada tipo de som tem sua própria representação gráfica, a música pode ser entendida como uma soma infinita de representações gráficas do som. Como essas representações são dadas através de senos e cossenos, podemos entender a música como uma soma infinita de senos e cossenos, que representam os infinitos sons. Essa soma é uma série chamada de série de Fourier. Em matemática, série é uma soma finita ou infinita de parcelas. A série de Fourier é um tipo particular de série, na qual os termos somados são senos e cossenos. Cada elemento da série altera a onda sonora. Conforme a soma aumenta, os últimos termos têm interferências muito pequenas no resultado. Tão pequenas que são praticamente imperceptíveis ao ouvido humano. Quer dizer, não é preciso guardar todos os coeficientes que compõem a série. São mantidos apenas os mais importantes, que são aqueles que o ouvido humano percebe, e a série passa a ter menos termos somados. Ter menos termos somados significa ter menos valores para armazenar. E a consequência disso é que os arquivos produzidos tendem a ser muito menores. Esse processo, chamado de truncamento da série de Fourier, é que permite a compressão de arquivos como os de música, por exemplo. Todo esse processo acontece em níveis nanométricos e velocidades inacreditáveis. Em alguns minutos, tudo que é gravado num estúdio pode chegar até esse pequeno aparelho. Mais fácil do que isso, só se os computadores fossem capazes de criar e executar a música pra gente. Será que isso é possível? O áudio entra por aqui, é captado pelo microfone, vai pra placa de som, entra por aqui. E esse computador, ele solta o áudio e solta um sinal pra esse vídeo rodar. E aí eu vou associar a cada um desses um vídeo. Toda vez que eu toco, o som sai desse computador, mas o vídeo sai dali. E ele sai no mesmo momento, então parece que é o... Ficcado. O que é isso? Fazer música não tem regra. Eu posso usar computadores de ponta, posso tocar com instrumentos de alto nível e também posso tirar música do meu próprio corpo. Ou então, utilizar objetos muito simples, como uma caixinha de fósforo. Mas independente da ferramenta, o fato é que mesmo sem perceber, eu vou usar uma boa dose de matemática. É claro que ter um bom ouvido e alguma noção de ritmo também não faria um mal nenhum. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto